Bem professora com obras de arte desaparecidas. A Segunda Guerra foi, sem dúvida, um dos períodos mais nocivos para a arte. Estima-se que, então, cerca de 5 milhões de obras foram roubadas, destruídas ou simplesmente desapareceram em negócios espúrios. Responsável por muitos roubos e desaparecimentos, o mercado negro da arte é um dos mais rentáveis do mundo, sendo seu lucro comparado ao tráfico de drogas e de armas. E a nossa lista começa com esse Van Gogh que desapareceu para sempre. A pintura foi destruída num incêndio em um museu de Berlim durante a Segunda Guerra. Também na Segunda Guerra desapareceram esse retrato pintado por Rafael Sanzio que foi roubado pelos nazistas de uma família judia da Cracóvia e o quadro do Caravaggio, à direita, batizado de São Mateus e o Anjo, também destruído num incêndio em um bunker em Berlim. Mulher com leque, do Modigliani, foi roubado em Paris em 2010. O ladrão, apelidado de Homem-Aranha, foi capturado, mas nunca revelou o paradeiro do quadro. Obra de arte contemporânea, do Maurizio Cattelan, o vaso sanitário em ouro 18 quilates virou fumaça antes da abertura da sua primeira exposição. Chamado de América, foi instalado para uso dos visitantes num banheiro ao lado do quarto onde nasceu Winston Churchill. Até hoje, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acredito que ele tenha sido derretido. E falando no Churchill, o retrato do político pintado pelo Graham Sutherland, famoso por captar a essência dos seus modelos, foi destruído pela esposa do retratado. Ela considerou que a imagem não fazia jus à importância e à imponência do caráter do seu marido. Esse Picasso se perdeu numa tragédia. Ele estava num avião que caiu no Atlântico em 1998. Foram recuperados apenas 20 centímetros do quadro. No acidente, se perderam também meio bilhão de dólares em diamantes e, fatalmente, 229 vidas. E, finalmente, temos o conjunto arquitetônico de Havana, capital de Cuba, que era considerado uma obra de arte ao ar livre e, por isso, foi tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. Considerada uma das mais belas capitais do mundo, pela sua arquitetura em estilo ar-nouveau e ar-deco, Havana era comparada a Paris pela beleza e elegância dos seus prédios. Porém, após décadas da tomada da ilha pelo comunista Fidel Castro, esse patrimônio se degradou, desaparecendo quase que completamente. Como, na prática, esse sistema distribui uma renda magra para a população, cabendo aos membros do partido a fatia mais gorda, a miséria que estão submetidas as pessoas em Havana se reflete na arquitetura carcomida dos seus prédios, que não tiveram a mínima manutenção ao longo das décadas. Alguns consideram que o Fidel e a sua trupe cometeram deliberadamente o crime de abandono do patrimônio histórico. O objetivo era, de fato, não deixar marcas ou lembranças da antiga riqueza, produção e liberdade que haviam na ilha de Cuba e que estavam refletidos nas fachadas dos prédios. Assim, o novo homem, a serviço do regime, não teria parâmetros para comparar o presente com o passado. Enfim, a arte é um perigo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deem um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai, professora!